Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o porquê que você precisa fazer aquele farm de chave semanalmente pra poder ganhar aquela Black Lion Chest aqui. Beleza, então galera, antes de começar aqui eu tenho uma parada importante pra falar pra vocês sobre esse farm. O que que acontece? No momento que você cria o personagem e você chega no level 10 e você completa o level 10, você tem que gravar o horário que você completou porque ele vai resetar 7 dias depois de você ter feito a última vez. Ou seja, não é reset semanal, é igual tem o reset do WW, não é reset tipo diário igual tem algumas coisas no Guild Wars, então assim, o reset é 7 dias depois da última vez que você fez o farm. Beleza? Então tá, eu tenho um slot aqui de personagem, eu vou criar um personagem, um warrior humano porque é o mais rápido. Beleza, por que que eu vou criar o humano? Porque é a história mais rápida de completar, por que que eu vou criar o warrior? Eu vou falar pra vocês aqui agora. Beleza, vou criar female aqui, whatever, warrior. E aqui é uma parada importante pra vocês, eu vou te falar o porquê você precisa de escolher no realm at all, pra ela escolher essas pauldrons aqui. A segunda coisa que você precisa escolher é I was raised by common folk. Essas outras opções não importam e eu vou colocar um nome aqui qualquer. Beleza. Vamos esquipar aqui o negócio. Aí a gente vai aqui pra tela de start aqui, o tutorial. Você tem duas maneiras de sair desse tutorial. Eu vou ensinar as duas maneiras aqui cortando o vídeo. A primeira maneira de sair do tutorial, ele tá te mandando ir aqui pra baixo, conversar com o NPC, você pode esquipar isso tudo. Depois ele vai te mandar vir pra cá e entrar na garrison. Só que esse não é o melhor caminho pra você ir pra lá. O melhor caminho, na verdade, pra você chegar lá... É passando aqui pelas abóboras... Indo em direção... A esse local aqui. Então você vai em direção aqui, por quê? Se você esperar aqui... Tem um evento que ocorre aqui no portão. Que ele pode fechar o portão e não deixar você passar. Então você cortando o caminho por aqui... Se já tiver alguém completando o boss ali... Você já consegue passar o boss. Então o que eu faço geralmente é vir aqui... Esperar alguém dar trigger no boss. E eu geralmente fico parado aqui até... Eu geralmente fico parado aqui até alguém derrotar esse champion aqui. Beleza? Então a gente efetivamente cortou aquela parte lá de trás que a gente tinha que ficar esperando o portão ser aberto. Daí a gente vai pra fase aqui de luta. Depois dessa fase de luta a gente vai acordar em Queensdale. E a gente pode prosseguir pro nosso segundo método. A segunda maneira de você sair daqui é muito mais rápida, porém é um pouco mais cara. Pra você fazer essa segunda maneira você vai precisar de duas coisas. A primeira coisa que você vai precisar são dois slots compartilhados. Então, dois slots compartilhados que você precisa. Em um dos slots tem que ter um home portal stone. E no segundo slot vai ter que ter um passkey. Qualquer desses passkey. Pode ser aqueles passes de duas semanas. Ou então pode ser o infinito. Preferencialmente o infinito. Caso você vá repetir esse farm toda semana. No meu caso aqui é o Michealoc Sanctuary. Pode ser qualquer outro passe que te leva a um local que te fornece um NPC. Pra poder teletransportar você pra qualquer cidade. Então o primeiro passo é. Você logou aqui na instância. Você vai usar o home portal stone. Caso você tenha SSD isso vai te ajudar bastante também. Logo em seguida você vai usar o seu passe. Porque você não tem como utilizar o passe dentro da instância de história. A instância tutorial. Então eu utilizando o meu Michealoc aqui. Eu já teleporto com o meu personagem do Michealoc Sanctuary. No nível 1. Se você for olhar aqui embaixo. Meu personagem tá no nível 1. Então eu vou apertar aqui. E ele vai me pedir pra qualquer lugar que eu quero teletransportar. Então eu vou pedir pra me teletransportar pra Divinity's Reach. E teleportando pra Divinity's Reach. Eu efetivamente cortei o tutorial. Se eu sair pra Queensdale aqui agora. Vocês vão ver que eu vou receber aquela cutscene que eu recebo quando eu saio do tutorial. Então eu já corto a cutscene aqui. Já ganho o meu level do tutorial. E já passo pro nível 2. A partir daí. O que você vai precisar pra fazer. É chegar ao level 10 pra poder fazer a sua história. Beleza? Pra chegar ao level 10 a gente tem duas maneiras. A primeira maneira é a mais longa e mais demorada. A gente vai vir pra Divinity's Reach de novo. Você vai fazer essa trajetória aqui em Divinity's Reach. Pra chegar até a sua estação aqui. Nesse caso aqui. Tá um pouco errado. Desculpa. Você vai chegar até o Cooking Station aqui em Divinity's Reach. Chegando no Cooking Station. Você vai conversar com o chefe. E vai pedir pra te ensinar a ser um chefe. Eu vou deixar na descrição. O video as dois crafts.net. Que você vai precisar fazer basicamente o seguinte. Você vai precisar. Chegar no craft do seu personagem. Do 1 ao 200. Se você chegar no craft 200 com seu personagem. Você automaticamente destrava o nível 10 que você precisa. Ok? A segunda opção. Seria você vir. Daqui. Até qualquer crafting station dessa daqui. Porque. O pessoal que tá começando não sabe disso. Mas os veteranos sabem que qualquer crafting station que você tiver. Vai te dar acesso ao seu banco também. Então. Aqui no seu banco. Qual o item que você vai pesquisar? Você vai precisar. Desse item aqui. O Tomies of Knowledge. Como você consegue o Tomies of Knowledge? As duas melhores maneiras de conseguir Tomies of Knowledge. São fazendo PVP. Ou WW. Cada ranking no PVP. Cada ranking no WW. Te dá um Tomies of Knowledge. E as suas. As suas reward tracks de PVP. E de WW. Também te dão Tomies of Knowledge. Então cada tomo desse daqui. É igual a um nível de personagem. Ok? Então essa é a maneira mais fácil. De você passar o personagem para um level 10. Eu tenho dois níveis. Mais oito. Dá 10. Para destravar a minha história. Ok? Então vou utilizar esse método aqui. Para poder destravar a história. E o meu personagem chegar até o level 10. Beleza. Destravei o nível 10. Ele automaticamente aqui. Eu recebo o meu meio. Com as instruções de como completar a história. Depois que eu recebo aqui. Eu já tenho a seta aqui. Que vai me levar até a missão de história. Que está aqui em cima. Na minha home instance. É por isso que se eu tiver. Se eu tiver esse. Home Portal Stone. Isso aqui fica muito melhor para mim. Por que que isso fica muito melhor para mim? Porque eu posso usar a minha home Portal Stone. Vim para Divinity Street. Aqui pelo portão. E. Liberar automaticamente aqui. Esse waypoint. Beleza? Então on demand. Eu já entro na minha primeira instância de história. Tá. Mas antes de entrar na minha primeira instância de história. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai tirar todas essas peças de equipamento aqui. E. Lembra que eu pedi você para escolher Scale Pauldrons. Isso aqui vai te dar 8 de defesa. Por que que eu te pedi para escolher essa daqui. No caso do Warrior. Porque essa daqui é a única peça que a gente não consegue comprar no Trading Post. Para um personagem de nível 10. Então. Todas as outras peças aqui. A gente consegue comprar no Trading Post. Então. Eu já tenho aqui no banco preparada. As minhas peças aqui. Já tenho todas as peças preparadas aqui. E eu vou mostrar. Cada uma delas aqui. Para vocês. Beleza. Então a gente foi com o Warrior Pure Power. Ok. O que que eu comprei? Eu comprei uma peça Mighty. De level 10. No Trading Post. Para quem não sabe. As peças de nível 10. Elas não tem requerimento. Não tem. Elas não são Soul Bound. Nem Account Bound. Beleza. Então. Quando você compra elas. Você pode transferir livremente para outros personagens. É por isso que elas estão as 20 silver. 30 silver. Cada peça dessa. Porque o pessoal usa muito para farmar chave. Então você vai comprar. Uma Heavy Head Armor. Uma Heavy Chest Armor. Uma Heavy Hand Armor. Você vai comprar. Uma Heavy Leg Armor. E uma Heavy Foot Armor. Beleza. Essa daqui. É a Back Piece. Eu vou deixar para depois aqui. Esses daqui. São os Trinkets. Que você consegue comprar. Então aqui. A gente tem. Essas peças de armadura. Essas cinco daqui. Você consegue comprar. As três armas que eu escolhi. Foram. Uma Espada. De level 10. Um Axe. De level 10. E uma Great Sword. De level 10. Eu vou explicar depois o porquê. Os Trinkets aqui. São dois Anéis. São dois Anéis de level 10. E. Dois Anéis aqui. Desculpa. De level 10. E dois Acessórios de level 10. Eu falei que. Elas não são nem Soul Bound. Nem Account Bound. Mas você pode ver aqui. Que todas as minhas peças. Estão Account Bound. Isso tem um motivo. Por que. Que elas estão Account Bound. Porque. Eu coloquei. Em todas as minhas peças. Eu coloquei Runas. E coloquei. Sigils. Ou no caso aqui. Dos meus. Dos meus Trinkets aqui. Esses aqui. Não estão Account Bound. Mas eu também coloquei. Um Garnet Pebble. Que me dá mais 3 de power. Beleza? Então. Quais runas eu coloquei? Eu coloquei. Minor Rune of Holbrack. Coloquei. Minor Rune of Centaur. Coloquei. Minor Rune of Strength. Minor Rune of the Citadel. Minor Rune of Vampirism. Coloquei. Minor Sigil of Bloodlust. Ou seja. Duas. Uma na espada. E outra na Sunrise. Que é a minha Great Sword. Coloquei. Minor Sigil of Speed. Na. Na. No Axe. E coloquei. Minor Sigil of Speed. Também. Na Great Sword. A partir do momento. Que você coloca aqui. Os seus equipamentos. Viram Account Bound. O que é bom. Porque você vai colocar. Todas essas peças aqui. No banco depois. Para você repetir. O farm. Com o seu personagem. Na outra semana. Ok? Então. Beleza. A gente equipa. Essas peças aqui. Eu vou equipar. Primeiro a espada. Depois eu equipo. A minha. O meu Axe. Depois eu equipo. A minha Great Sword. Então. Eu vou equipar. Os meus Trinkets. E a gente chega. Na última peça aqui. Que é a Back Piece. A Back Piece. É o seguinte. Você não tem como. Comprar no Trading Post. Mas qualquer profissão. Que você tenha. No jogo. Você consegue. Fazer uma Back Piece. De Level 10. Na verdade. É de Level 1. É o requerimento. Que você pode. Colocar uma Garnet Pebble. Para mais 3 de Power. Ou seja. Isso aqui. São mais 5 de Power. Sacou? Então assim. A gente. Colocou isso aqui. Eu transmutei. Todas as minhas peças. Também. E uma coisa. Importante. Para eu falar. Para vocês. É o seguinte. Essas peças. Minhas aqui. Todas elas. Têm runas. Diferentes. Por quê? Por quê? Porque é. Eu só quero pegar o primeiro status da runa. Eu não quero pegar o segundo status da runa. Eu não quero pegar mais 4 de Mighty Duration. Eu quero pegar só o Power. Para eu poder ter dano bruto. Então. Se eu remover uma dessas peças aqui. Você vai ver que. O meu Power aqui. Está 210 agora. Eu tenho mais 19 de Power. Com esse equipamento aqui equipado. Ou seja. Se eu colocar essa daqui. Essa peça aqui. Eu vou ter mais. 229 de Power. Ok? Então. Você pega o bônus aqui. De todas as runas aqui. Então beleza. Nessa instância de história aqui. Por que que eu utilizo a Great Sword. Porque a Great Sword é uma boa. É. É uma boa arma de mobilidade. Eu utilizo a 2 da espada. A 3. E a 5 da Great Sword. Para me movimentar. A gente conversa com o pessoal. A gente vai começar a luta aqui. E se você tiver com todas essas armaduras e armas aqui. O que eu aconselho você a fazer. É puxar todos os inimigos. Lá para cima. Para ela me seguir também. Você pode fazer das duas maneiras. Você pode puxar aqui para cima. Ou puxar lá para baixo. No caso aqui. Os outros não me seguiram. Eu vou puxar eles aqui para baixo. Quando eu chego aqui. Eu vou utilizar as minhas skills do Axe. Porque a Whirling Axe tira muito sangue. Então. Preferencialmente. Utilizo essas duas skills. A 4 do Axe. Do Allstrike. E a Whirling Axe. Que é a 5. Que tira muito HP dos inimigos. Alternativamente. Você pode utilizar a 100 Blades também. Porque é uma boa skill para tirar HP. Então. Você viu aqui. Que eu praticamente matei todos os inimigos. Instantaneamente. Então. Aqui a gente já sai dessa instância de história. Corta todas as animações. Inclusive. Eu aconselho você. Eu vou aconselhar vocês a fazer. Uma maneira. Correta aqui. De cortar a animação. E já não perder tempo. Para você conseguir ganhar tempo. Se você for fazer um speedrun. Igual no vídeo que eu postei anteriormente. Beleza. Saindo daquela instância de história. Ora. Eu nem espero sair da instância de história não. Eu já abro o mapa. E já me teleporto aqui para. Shenmour Waypoint. Daqui. Eu tenho duas opções. Ou ir andando. Se eu não tiver. Nenhuma expansão. Se eu não tiver o Path of Fire. Ou então. Se eu tiver o Path of Fire. E o Raptor com o Leap. Eu já uso o Raptor. A gente vai conversar com o Lieutenant Francis aqui. E a gente vai direto para a caverna. Que ele pede para a gente ir. Entrando na caverna aqui. O que você vai fazer. Vai ser cortar a animação. E ir para o final da caverna. Onde está o seu objetivo. Então. Eu cortei a animação ali. Que a Patcher está conversando com a gente. Eu vou ignorar os inimigos. Na medida do possível. Daí eu vou subir as escadas. Eu ignoro completamente esses inimigos aqui também. E vou até o Twitch Jake ali. O meu alvo é o Twitch Jake. Eu tenho que dropar o sangue dele para 50%. Para ele ficar invulnerável. Daí eu tenho que pegar. A medicina aqui. Para o pai da Petra. Voltar. E matar todos esses inimigos aqui. Para poder. Dar trigger na animação. Aqui é o seguinte. Eu já esquipo a animação. Essa é a dica que eu tenho para vocês. Esquipo a animação. Já abrindo o mapa. E teleportando para fora. Da instância. Você não precisa sair da instância. Se você sair da instância. Para depois ir para o seu objetivo. Você vai perder tempo. Então eu já vim aqui. Já converso com o Lieutenant Francis. E já teleporto para o próximo local. Que é Salma Waypoint. Perto. Da nossa Home Instance. Eu aconselho vocês a treinarem. Sempre essa rota aqui. Para você não se teleportar para o local errado. Então assim. Ficar dentro da instância. E teleportar para o Waypoint correto. Requer prática. Então se você praticar isso aqui. Se você fizer toda semana. Você vai abaixando bastante o tempo. Que você gasta fazendo. Esses farms de chave. Daí. Eu já venho aqui. Converso pela parede mesmo. Com o NPC. Eu geralmente dou um dodge para trás. Viro. E já uso a 2 da espada aqui. Para dar trigger na animação. Daqui. Eu espero. Eles conversarem ali. E essa parte aqui. Eu clico uma vez. Espero aparecer. A recompensa. Clico em Accept. E dou o teleporte. Confirmo o teleporte. Que aí a gente vai para a próxima parte aqui. A próxima parte seria. Eu tenho que me. Transformar em um inimigo. Para saber. Do. O que está acontecendo lá. O que os inimigos vão fazer ali. Então a gente vai ter que vir aqui para o cemitério. Quando eu venho no cemitério aqui. Eu já vou na minha tabela de training aqui. E já treino. O shout. Eu vou explicar o porquê que eu vou treinar o shout. Você vai. Trocar a skill de cura. E a. Utility skill. Por essas duas aqui. Então. Infiltrando aqui a base inimiga. O que que a gente vai fazer. É. Essa skill for great justice. É uma skill que ela tem um cooldown de 5 segundos. Com recharge de 25 segundos. O que que ela acontece. Ela tem uma skill que ela tem duas munições. Ou seja. Ela te dá 12 de mate. Combinado com essas duas skills aqui. Você vai fazer um dano do caramba. Então aqui. É. Eu já venho. Para frente aqui. Já usando a skill 5 aqui. Para poder. Atacar o inimigo. Apertar F. Ou apertar o botão que você precisa pegar. Ali. E a roupa do inimigo. Para poder. Virar um bandido aqui. E poder. Completar a missão. Aqui. Dentro dessa instância. A gente tem três coisas. Três objetivos. Que a gente precisa fazer. A gente precisa pegar a informação. Da derai dela. A gente precisa pegar a informação. Do blaze. E a gente precisa pegar a informação. Do optar on join. Eu geralmente. Sempre. Venho aqui com a derai dela. Aperto F. Me preparo. Porque ela tem um knockback. Eu geralmente me preparo aqui. Uso o for great justice. Dou um ok. E já uso a minha skill aqui. Para poder. Derrotar ela. Eu geralmente. Depois venho aqui. Clico aqui. Aperto F. Aqui nesse baú. Dou um dodge. Para escapar dos inimigos. Confirmo o fuse ali. E já converso com o blaze. É importante dizer. Que para você conversar com o blaze. Você precisa clicar. Nos diálogos todos dele. Ok. Já com o optar on join. É só você conversar uma vez com ele. E colocar a opção. Nobody. I won't bother you. Já deu aqui. Talk to Captain Tackery. O que a gente vai fazer. A gente vai teleportar de novo. Para a Salma Waypoint. Quando dá aquela mensagem. E daqui a gente já vai fazer um 180 aqui. Quase um 180 né. A gente vai para o escritório do Logan aqui. Lembrando que. A gente tem que fazer um escritório do Logan aqui. E abrir esse Waypoint aqui. Porque a gente vai precisar dele depois. Então a gente já vai continuar com a nossa história aqui. Com a infiltração. A gente tirou as informações dos inimigos. E a gente vai saber onde é que eles vão atacar. Eu já clico aqui no Logan. E já escolho a primeira opção. A segunda opção tem gente que fala que é mais rápido. Só que eu geralmente gosto de fazer a primeira opção. Então eu vou cobrir a primeira opção. E vou falar para vocês como é que eu cubro a primeira opção. Eu já seleciono aqui o que eu preciso. Abro o mapa. Aperto Page Down. Para você saber. Eu desço um level aqui no mapa. Que no meu caso aqui. É Page Down. No teclado. E vou para o meu Waypoint Salmo aqui. Depois disso. Eu entro na instância novamente. Na minha instância de história. E aqui eu troco para Great Sword. Eu começo na Great Sword usando a skill 1 no ataque. Uso for Great Justice uma vez. Venho no Uptown Johnny. Utilizo o 100 Blades. Depois de eu utilizar o 100 Blades. Eu utilizo a minha skill F1. E. Prossigo para os dois inimigos aqui. Utilizo o For Great Justice de novo. A skill 4. A skill 5. E depois disso eu já tenho que ter matado. Eu utilizo a skill 2 para poder chegar na escada. E. Eu venho para cima do Big Nose Ted. Espero ele utilizar o Knock Back dele. Que ele não utilizou dessa vez. Então eu vou utilizar o Great Justice. E utilizar a skill 4. Daí eu uso a skill 5 aqui. Para chegar perto disso aqui. Já desço aqui. E já vou para o hospital. Que fica aqui do outro lado da vila. Então eu utilizo as minhas skills de movimento. Para poder chegar mais perto. E conversar com o Lieutenant Francis. Depois que a animação. Da história for ativada. Eu tenho que esperar um pouquinho aqui. Essa parte aqui. Geralmente. Você tem que esperar um pouquinho. Eu esquipo a animação. Converso com o Lieutenant. Converso com o Lieutenant Francis. E dou. E saio daqui para não tomar Knock Back. Se você tiver nessa vicinidade aqui. Você vai tomar Knock Back da explosão. A gente corta a animação aqui de novo. Você vai receber isso aqui. Alguma arma aqui depois. E o que é que você vai fazer. Você vai apertar o mapa. Vai subir um nível no mapa. E vai teleportar para aquele waypoint. Que eu falei que a gente ia precisar. Depois de você teleportar para esse waypoint aqui. Você vai para a última instância. Que você precisa completar. Para poder farmar a chave. Lembrando que eu estou demorando bastante tempo. Porque eu estou detalhando tudo que eu faço. Mas geralmente você faz isso em menos de 15 minutos. Nessa parte aqui. Você tem que esperar o Logan e a Anise falarem. Só vai aparecer a opção para você falar com o Logan. Depois que o diálogo da Anise terminar. Então você vai conversar com o Logan. Depois você vai conversar com a Anise. E você já vai para. A cela para poder se posicionar. A gente vai se disfarçar de inimigo. Para saber quem é que está. Liberando os inimigos aqui. Nesse caso a gente já sabe quem é. Mas a gente vai saber quem é que está liberando esses inimigos aqui da prisão. Então essa parte aqui é muito importante. E eu vou te falar o porquê. Se você demorar muito tempo para atacar os inimigos. Na hora que você chegar nessa instância aqui. Eles vão perder. Você vai perder bastante tempo. Porque eles vão colocar o escudo. E vão bloquear todos os seus ataques. Então imediatamente depois de você esquipar a animação. Você vai apertar F2 na espada. Vai utilizar um ataque aqui. Nesse caso aqui. Eu ainda demorei muito. Então eu perdi. Eles utilizaram o shield ataque. Eu vou perder aí uns 5 a 10 segundos. Na quantidade de tempo. Que eu geralmente demoraria para farmar essa chave. Mas é basicamente isso. Você tem que ir muito rápido. E utilizar suas skills aqui. Para poder cancelar aquele script. Porque o que acontece. Imediatamente depois que você começa essa animação. Depois que você começa essa parte. A Commander Serentine vai pedir. Ela vai ordenar na verdade. Os outros soldados. A utilizar aquele shield. Se você atacar muito rápido. Ela vai cancelar essa ordem. Então eles não vão fazer o escudo. Você vai matar eles muito mais rápido. E você vai farmar a chave com menos tempo. Esquipando essa animação aqui. Você vai receber a Black Lion Key. Eu não recebi a Black Lion Key aqui. Porque eu já farmei uma chave essa semana. Então eu não vou receber ela. Mas é basicamente isso galera. Eu geralmente aqui. Eu vou falando enquanto eu estou pegando as coisas aqui. Eu geralmente farmo essa chave aqui em 12 a 13 minutos. Eu pego tudo que eu expliquei aqui no farm de chave. E eu faço tudo assim bem mais rápido. Mas é porque eu estou acostumado. Você realmente vai demorar menos tempo. Se você estiver acostumado a fazer esses movimentos. De farm. Então assim. Depois que eu farmo isso tudo aqui. Eu geralmente coloco essas daqui. Eu geralmente utilizo esse crew de salvage kit aqui. Coloco salvage all. Deposito tudo que tem para depositar. E deleto o resto aqui que eu não consigo depositar. Dois dos itens que são muito interessantes aqui para você. Para você não se desfazer. São Embroidered Coin Purse. E Bags of Loot. Você vai receber um Embroidered Coin Purse. Que você pode abrir em um personagem de level mais alto depois. E onze Bags of Loot. O que você vai fazer depois que você terminar essa instância. Você vai apertar M para entrar no mapa. Vai teleportar para aquele Waypoint ali. E você vai para o Waypoint que tem aqui em cima. Que vai ter o banco. Para você poder colocar suas coisas ali no banco. Então chegou aqui no banco. Você vai guardar a sua Embroidered Coin Purse. Você vai guardar a sua Bags of Loot. Você vai guardar a sua Black Lion Key. E mais importante de tudo. Você não vai esquecer. De desequipar. Aqueles itens que você colocou aqui no seu personagem. Se você se esquecer de desequipar. E você deletar o personagem depois. Você está fru-fru. Porque isso aqui. Você vai gastar uns 4 a 5 Gold. Para fazer isso aqui. Então não se esqueça sempre de. Se desequipar. Então suponhamos aqui. Que eu estou com os três itens aqui. As Bags of Loot. Embroidered Coin Purse. E a minha Black Lion Chest Key. Eu não desequipei isso aqui. Porque lembra galera. Que isso aqui. Eu peguei na instância de história aqui. Escolhendo no personagem. O que eu vou fazer. Eu estou com o meu personagem. Praticamente pelado aqui. Eu vou. Dar logout no personagem. Eu vou confirmar. Que eu estou clicando nesse personagem. E vou deletar o meu personagem. Eu não vou deletar o personagem. Porque eu sempre deixo o personagem. Com uma semana de uso. Deleto ele. Crio outro personagem. Para poder. Geralmente. Manter meus slots cheios. Para não precisar de. Gastar meu slot. Porque vai que eu gasto. Então é isso aí galera. As minhas recomendações. São que. Você faça o farm de chave. Com a. Com a. Classe que você está confortável. Mas geralmente. As classes mais rápidas. São Elementalist. E. Guardian. E Warrior. Eu faço no Warrior. Te ensinei a fazer no Warrior. E. Agora. Vocês façam. O que vocês quiserem. Eu vou logar em outro personagem aqui. Por que? Por que? Eu falei para vocês aí. Que é bom farmar chave. Toda semana. Eu sempre falo isso. Que é bom farmar chave. Toda semana. Mas eu não falei. O porquê. Que é bom farmar chave. Toda semana. Então. Eu tenho aqui. Meu banco permanente. E eu tenho aqui. Black Lion. Chest. Black Lion Chest. Vocês sabem. Eu já falei. Todo mundo conhece. Tem várias coisas. Na Black Lion Chest. O porquê. Que é bom farmar chave. Toda semana. Você recebe muita coisa. Que. Você. Não receberia. Se você. Tivesse jogando o jogo. Normalmente. Uma das coisas. Que sempre vem. Que são muito boas. São nas sessões. De não comum. Então. Se você. É. Se você reparar. Sempre tem algum skin. Aqui. Que. Por exemplo. Esse package. Aqui. Do Scarab. Que. Vem ao glider. E a back piece. Exalted Gloves. Esses itens aqui são. Esses são. Exclusivos. Da Black Lion Chest. Eu não vou dizer. Que você vai dropar. Coisa boa. Na Black Lion Chest. Até porque. O drop. De todo mundo. É diferente. O R&D. Assim. Domina isso aqui. Mas. Farmando. Black Lion Chest. E. Comprando. Black Lion Chest. Com. Meu. Farm de Gold. Alternativo. Eu já dropei. Três contratos. Permanentes. Então. Assim. Você pode. Não ter sorte. Mas você pode. Ter uma sorte. Do cacete. Um dos contratos. Permanentes. Que eu dropei. Foi o Banco. Infinito. Se você. Tiver uma sorte. De dropar. O Banco. Infinito. Por exemplo. Você pode. Ganhar. Três mil. Quatrocentos. Gold. É lógico. Que você. Vai ter. Os quinze por cento. De. De venda. Que você. Tem que pagar. Então. Você não vai ganhar. Três mil. Quatrocentos. Gold. Mas você. Vai ganhar. Muito mais. Gold. Do que. Você não ganharia. Se você. Não tivesse. Apostado. Nisso aí. Então. Assim. Eu não recomendo. O pessoal. Que está jogando. Gastar dinheiro. Com. Black Lion Chest. Key. Eu não recomendo. Se você. Não farma. Se você. Não tem. Objetivo. No jogo. Eu não recomendo. Você. Comprar. Black Lion Chest. Key. Mas eu. Recomendo. Todo mundo. Se você. Tiver. Vinte minutos. Da sua. Semana. A farmar. Uma chave. Utilizando. Esses métodos. Como você. Vai chegar. No level. Dez. Não importa. Tem. Dois. Motivos. Aí. Tem. Dois. Se você. Fizer. W. Se você. Fizer. PVP. Você. Vai ter. Tomes. Of Knowledge. Se você. Não fizer. W. Nem. PVP. Você. Tem. Como. Fazer. O seu. Do. Ao. 200. Lembrando. Que. Se você. Escolher. A rota. Do. Craft. Do. Craftando. As coisas. Então. Você. Vai precisar. De tempo. Para comprar. Os materiais. E tempo. Para craftar. As coisas. O que. Vai deixar. O seu. Um pouco. Mais demorado. Seu. Da chave. Mas. É isso aí. Galera. Por hoje. É só. Assim. Caso. Você. Queira. Comprar. O Guild Wars 2. Caso. Você. Seja. Novo. No jogo. Caso. Você. Queira. Comprar. O Guild Wars 2. Para você. Ou. Para algum amigo. Ou. Para algum parente. Etc. Considere. Utilizar. Os meus links. Da descrição. Aí. Abaixo. Porque. Aí. Você. Vai estar. Me ajudando. A pagar. Um refrigerante. Alternativamente. Também. Eu acabei. De conseguir. Afiliado. No Twitch. Por causa. Do pessoal. Que. Me assiste. Aí. E o pessoal. Também. Que está. No Discord. Com a gente. Sempre ajudando. Então. Assim. Considera. Também. Nas minhas lives. Aí. Assistir. Pelo Twitch. O link. Também. Está na descrição. Do vídeo. Então. Assim. Eu vou sempre. Tentar fazer. Pelo menos. Duas ou três lives. Por semana. E é isso aí. Galera. Eu sou o Auro. Mais uma vez. Fui. E até a próxima.